Shalom pessoal, eu sou a Ruth do canal Família Judaica e hoje nós vamos levar vocês para passar o dia de Shabat com a gente. Então, se você quiser assistir mais esse vídeo, bora lá! O que vocês estão vendo aí agora é do nosso Kabbalah de Shabat. O Kabbalah de Shabat acontece após o aparecimento das três estrelas e aí nós partimos para a sinagoga para poder comemorar a família com as pessoas da sinagoga ou também tem pessoas que preferem fazer em casa. A maioria das pessoas da nossa sinagoga preferem fazer em casa uma coisa mais íntima e aí no sábado, no dia seguinte, elas vão para a sinagoga com as suas famílias. Vida em paz, estende sobre nós, atenta da paz, empavorece o nosso rei com as tuas felizes inspirações. Nesse momento fazemos o Kiddush com vinho e pão, chamada de Halá. Essa é a Halá que eu estou esquentando para poder a gente fazer o Kiddush. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste a fazer a ablução das mãos. Amém. Esse foi um dia especial, nós fomos para a sinagoga, após a sinagoga nós juntamos em casa e foi um Kabbalah de Shabat muito tranquilo. E agora nós vamos partir para o sábado, nós já estamos aqui na sinagoga e vamos mostrar para vocês como é o nosso dia de Shabat. Então, vamos lá! Essa é a entrada da nossa sinagoga, essa é a cozinha, esse é o pátio onde a gente faz as nossas refeições, essa é a entrada dos homens e agora eu vou para a entrada das mulheres, são entradas separadas e as mulheres ficam separadas dos homens. Essa é a mezuzah que tem todos os ombros da sinagoga e das nossas casas e é o mandamento. Então, vamos lá! Vocêanor que você está a saber que Deus é o Elohim? Noel no Senhor e no Senhor 수Temple é Israel esse é o Elohim o meu irmão Mo жизнь Amém. 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 Professor. Eterno. Colegas de escola. Eterno. E no exemplo. E no exemplo de falar coisas corretas. Então. Acabou o chacharite agora. Aí eles fazem uma pausa para fazer um lanche. E como vocês podem ver algumas imagens aí estão de outra forma. dias, fui gravando no decorrer do Shabat, pra não atrapalhar a questão dos ritos e as minhas orações, então fui gravando aos poucos e aí juntei tudo no final pra vocês então, espero que vocês gostem do Shaharit, e se vocês quiserem acompanhar o Shaharit na íntegra eu vou deixar um card aqui da sinagoga que nós ficamos ao vivo, todo Shabat pra vocês, tá bom? agora nós vamos para o período da Parashah, onde é dado um Shiú, Shiú significa estudo eu pego o ouvido de Iosef e ali a Ramima ainda vão nos ensinar quebram um protocolo no Instagram eu sempre posto lá, Parashah, que é da semana pra vocês acompanharem e o Roshida geralmente dura de uma a duas horas hoje se atrasou um pouquinho era pra ter acabado as duas horas acabou as três, mas o assunto estava muito legal, e após isso, tenha a benção e aí, após esse Shiú, né o Rosh faz o Kidushi que é uma benção sobre o pão e sobre o vinho nesse momento, só ele toma o vinho e reparte o pão em toda a congregação como o pão também comemos a rala no sábado à tarde e essa daí foi repartida com toda a congregação agora a gente está aqui no período de almoço o pessoal está almoçando lá atrás e quando termina o almoço a gente vai pra Minha e após Minha vai pra outro Shiú, outro estudo geralmente são temas assim, bem que o pessoal tem bastante dúvida e aí eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? só pra não ser ouvido no período do almoço as pessoas aproveitam pra ensaiar falar de Torá e após isso partimos com o Nihá bendito sejas tu o eterno nosso Deus rei do universo o Deus que nos alimenta Temos um intervalo e partimos vamos a benção ninguém beba pegue seu bensamim em suas mãos vamos a benção dessas ervas odoríferas para o ratadonai eloheino melech haolam orem deve sentir o aroma vamos para a chama de Havdalah você faça separação entre luz e trevas no momento de colocarmos as mãos em direção à chama de Havdalah e vamos fazer a benção da chama de Havdalah todos juntos para o ratadonai para o ratadonai eloheino melech pegue seu cálice que já fizemos a benção sobre o vinho e vamos a benção da Havdalah a vida para todos nós vamos apagar a chama de Havdalah três dois um ae Shavu Atom Shavu Atom na boa semana que assim seja para as nossas vidas nessa semana e para sempre Bexame, Exu, Amaxia Amém e Amém Shavu Atom Vum Vorah Então pessoal espero que vocês tenham gostado do final do nosso vídeo de ter passado de Anishabat conosco e se você gostou se inscreva no canal deixe seu like e deixe seu comentário abaixo até logo Shalom